Segura, galera! Não me diga! Eu tô o quê? Vamos lá! Fazer amor de madrugada Amor do jeito de virada Logo ao longo desse espelho Não reparo que eu tô Ao tempo esmelho Tá ficando tarde O meu edredor Logo estamos quando vale O que interessa, galera, é que a gente é feliz demais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fazer amor de madrugada 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 Fazer amor de madrugada